Bom dia. Bom dia. Pode apresentar-se e dizer-nos, por favor, o que é que está a fazer? Olha, eu sou o João Monteiro, venho da zona de Lisboa, Caldas da Rainha, e estou a fazer cortes para fazer sabrinas. Sabrinas. Sabrinas, ou seja, um sapato. Sapato. E o que está aqui tudo é feito por mim, por isso. Quando é que apareceu esta paixão na sua vida? Isto é de família, já vem do meu pai. Desde quando é que pratica esta atividade? Não sei, quer dizer, eu andava na escola com 7 ou 8 anos, já o paizinho dizia, tens que ir em direito de apregos, pronto, antigamente era assim. A pessoa mal acabava de nascer, tinha uma ocupação. Ainda bem. Infelizmente isso não acontece assim tanto nos nossos dias, não é? Hoje é mais fácil enverdar-se por outros caminhos, hoje é tudo mal para a infantilidade, o trabalhar é que não serve, pronto. As pessoas têm que começar a trabalhar aos 30 anos, a partir dos 7 anos, infelizmente estão em casa até aos 30, para os pais tomarem conta deles, mas enfim, é a vida. Pode listar-nos os produtos que produz? Sim, olha, são os sapatos, que é as sabrinas, são as sandálias, são os chinelos entrançados, sei lá, é de toda a maneira, porque eu faço tudo, um pouco, são estes que estão aqui por cima também, pronto, é tudo, tudo o que está aqui sou eu que faço, é tudo artesanal. É tudo romano. Quanto tempo gasta para fazer, por exemplo, umas sabrinas? A Sabrina é o mais complicado disto tudo, ou seja, eu a trabalhar bem consigo fazer 3 pares num dia. 3 pares num dia? Sim, sim, mas isto é assim, é das coisas que menos lucro dá, dá muito trabalho, é muito complicado, tem que se gostar da arte que se tem, porque nós temos que meter o lucro de parte, nós temos que gostar daquilo que fazemos, portanto, a paixão é isto. Que género de pessoas estão interessadas no seu produto? Portugueses, turistas, ou outro tipo de público? Bem, o género de pessoas, por exemplo, toda a gente gosta de artesanato, seja português, seja estrangeiro, o estrangeiro aprecia muito, e claro, mas eu vivo e à conta dos portugueses, não estou à espera que os estrangeiros me comprem, porque, mas o estrangeiro também aprecia, e pronto, eles sabem que é qualidade, sabem que, pronto, sabem o que é bom, e isto é assim mesmo. Mas toda a gente gosta, pode não ter as possibilidades de comprar, mas isto infelizmente, nós hoje até para comprarmos um bocado, pronto, temos que ter dinheiro. Exatamente, era mesmo isso que eu ia perguntar. É possível viver-se desta atividade? A custo, mas é. Um bocado a custo, mas é, porque eu, pronto, isto é assim, eu considero-me um artista, mas em Portugal os artistas metem-se para trás, porque infelizmente é mais fácil as pessoas comprarem e venderem, que assim não se chateiam, não têm problemas, não precisam de raciocinar para fazer as coisas. Mas, e então, mas consegue-se, consegue-se. Então, deixe-me que lhe pergunte, recebe algum apoio, algum subsídio para conseguir desenvolver esta atividade? O apoio que eu recebo é os meus braços que me dão para trabalhar, é pagar para trabalhar, porque eu vou para as feiras, tenho que pagar, se quiser fazer uma feira, tenho que pagar para trabalhar, é o caso daqui, não é? Eu estou aqui num espaço de minuto, mas não deixei de pagar 120 euros. Não deixe de pagar 120 euros para estar aqui. Já pagou. Na sua opinião, acha que é importante promover o artesanato como uma solução para os jovens, como uma profissão para os jovens desempregados? Sim, sim, porque, por já, esta arte que vocês estão a ver aqui, esta arte está a acabar. Eu posso-me considerar único neste país, porque há sempre alguém a fazer qualquer coisa, mas fazer o que eu faça não há ninguém. Porque a variedade que eu faço, pronto, a bem dizer, eu posso dizer que sou só eu, porque eu faço desde o pequenino ao grande e faço estes modelos todos. E os meus grandes apreciadores são os donos das fábricas de calçado. Muito bem, não é assim tão mau, então? Acho que não. Então poderia ser uma solução para estes jovens imensos que vivemos atualmente desempregados? Sim, eu acho que sim, pelo menos tinham uma ocupação e aprendiam, e pelo menos ficavam a saber como é que as coisas são feitas. Eu, por acaso, tive um ano em que fui, pronto, como tudo, como o Instituto de Emprego dava apoio a tudo, eu, por acaso, uma vez fui ao Instituto de Emprego e Formação Profissional em Alverca, portanto, para poder ver se podia começar a ensinar estas coisas. A resposta que me deram é que isto não estava dentro da área deles, da área deles estava mais a pintura, os arraiolos, essas coisas, e isto não interessa, isto é uma coisa que não interessa. E isso já foi há quanto tempo? Não sei, talvez uns 6, 7 anos. Penso que terá que procurar novamente. Não, não vale a pena. Não vale a pena, porque é assim, o que eu sei, como o meu pai me ensinou, fica comigo, porque estar a trabalhar de borla, ninguém trabalha neste país de borla, e eu trabalho. Quais são as vantagens e as desvantagens deste tipo de trabalho? Vantagens e desvantagens? Olha, as vantagens, pronto, neste tipo de trabalho, para já nós conhecemos um público, ou seja, eu costumo dizer que tenho uma família a nível nacional, porque adquirimos grande, pronto, é uma família, pronto, as pessoas, porque é tal, nós servimos bem, as pessoas gostam muito do nosso trabalho, e, pronto, e acariciam-nos, é a vantagem que temos. A desvantagem é, às vezes, ouvirmos coisas que, pronto, a ignorância que, infelizmente, que é o que produz um bocado neste país, as pessoas não sabem, que é assim, porque o português está muito habituado a viver da loja do chinês e do cigano, portanto, é difícil ver o que é arte. As pessoas valorizam o seu trabalho e falam que é caro, que, ou não? Não, mas isto é como tudo, pronto, a pessoa que, nós sabemos o que é bom custa dinheiro, em todo lado, agora nós sabemos que é assim, pronto, eu noto a crise desde há 4, 5 anos, ou seja, as coisas caíram todas a 50%, eu sobrevivo porque não sou daqueles de dar o passo maior que a perna, porque senão já tinha caído, como muita gente caiu, e as pessoas querem, mas espera aí, mas os vossos dizem que não, percebe? Pronto, é isso. Podemos vê-la trabalhar um bocadinho? Não. Obrigado. 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 Obrigado.